E aí galera, beleza? Fê Batista aqui. E bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui jogando Warface, que é o FPS gratuito da Level Up, galera. Ô, 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 beleza? Ó, primeira eliminação já começou bala, galera. Já começou bala. Eu sempre esqueço que é o control que agacha, não o C. É porque eu tô acostumado com outros jogos, galera. Pera, vem cá, vem cá. Vem cá, amigo. Amigo, 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 amigo. Amigo, vem amigo, vem amigo. Ah, é isso que eu gosto da Level Up, galera. Olha, e esse jogo aqui, você não se beneficia próprio. Se ajuda os amigos! Beleza, 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 beleza. Vai, 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 vai. Eu não sei onde eu atirei, mas deu dano. Eu não sei onde eu atirei, mas deu dano. Beleza, deu assiste. Ótimo. Pula pra cá. Ótimo, alô, galera, galera, galera de cowboy. Atira, 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 atira. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, desliza. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Maia, vem pra cá. Beleza, já dá aquela curvinha magnifique aqui. Ótimo, tem um cara ali em cima, é? Tem um cara ali em cima, é? Tudo bem, tudo bem. Vamos ver se ele vai continuar lá. Ah, meu Deus do céu, galera. Rapaz, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é por isso que a gente pode deixar o nosso frag ser abatido, galera. Olha, tem uma joalheria aqui, ó. Vamos roubar aqui, roubar aqui. Beleza, vamos, vamos. Eu tô pensando que agora é Payday 2. Beleza, vem pra cá. Ótimo, não tem nada aqui. Tem um cara, tem um desgraçado ali em cima. Opa, amigo. Opa, isso, aparece aí, amigo. Aparece ali em cima, amigo. Aparece lá em cima, amigo. Aparece aí. Beleza. Vai, dá, coloca, coloca a cabecinha pra fora, amigo. Coloca, ai, filha da mãe, hein. Filha da mãe. Eu tô, eu tô com vontade de sniper, galera. Só que eu não vou porque eu não quero, eu não quero humilhar, né. Eu não quero, eu quero dar uma chance, assim, pro pessoal que quer jogar ainda. Porque eu sei que se eu pegar sniper, galera, não vai ter pra ninguém. Eu não sei nem que caminho que eu tô fazendo aqui. Só sei que eu tô indo por cima da Zarabi aqui. Beleza, vem pra cá. Faz um parkourzinho. Tá, não dá, não dá pra fazer o parkourzinho que eu queria fazer. Ô, amigão. Amigão, você pensa que é o quê? Você pensa que pode dar as costas pra mim, amigo? Amigão, não é assim não, viu? Opa, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Agacha. Opa! Ah, filha da mãe, mas foi muito boa, galera. Foi boa. Você viu que eu consegui meio que me, me... Ih, e camuflar ali no jogo. De onda no deslizo. O deslizamento foi ótimo, galera. Foi ótimo. Foi uma grande estratégia. Ih, eu tô fechado aqui. Vem pra cá. Vem pra cá, ó. Vem agachadinho, vem agachadinho. Opa, aí, moço. Bom? Vem aqui. Opa, oi, amigo. Oi, amigo. Tem outro amigo ali em cima. Você acha que eu não vi, amigo? Eu vi, amigão. Eu vi, amigão. Eu vi. Pronto. Toma a bombinha pra você. Viu, 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 viu. Uou! Uou! Ai! Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Ótimo. Ai, ai, ai. Ô, amigo. Você me derrubou, amigo. Você não tá sendo muito amigo comigo, não. Olha, pegaram o meu lugar, hein. Pegaram o meu lugar de primeiro lugar, galera. Preciso defender meu trono. Preciso defender meu trono. Vem aqui, ó. Eu tô ouvindo o passo. Eu tô ouvindo o passo. Beleza. Fica aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Na cautela. Vem na cautela. Ah, um cara entrou aqui. Vem na cautela. Virou na cautela. Vira na cautela. Beleza. Fica aqui na cautela. Vem. Ah, não. Ah, putz. Eu pensei que ia dar certo, galera. Pensei que a cautela ia dar certo. Essa aqui é a última vez, hein. Aí depois eu vou de sniper, hein, galera. Porque, meu... Olha, eu tô perdendo muito ponto. Caraca, eu tô perdendo muito ponto. Vem pra cá. Beleza. Aqui é onde ocorre a treta, né. Beleza. Pulei. Perfect. Perfect. Ai, 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 ai. Amigo, não vem. Não vem, amigo. Não vem. Deitou. Beleza. Deitou. Ah, cara. Ah, não. É agora, galera. É agora. Aqui, ó. Não vai ter pra ninguém, não. Não vai ter pra ninguém, não. Aqui, ó. Vai ser bala. Vai assim, ó. Apareceu. Pouf. Apareceu. Pouf. Morreu, galera. Morreu. E se você quiser jogar, galera, Na descrição vai ter o primeiro link aí Pra você jogar comigo. Então, entra e se registre e baixa Warface, galera. Beleza. Vamos lá. Vamos se preparar. Vamos se preparar, amigo. Vamos se preparar. Dá. Vem pra cá. Ótimo. Dá aquele pulinho da amizade. Beleza. Dá aquela miradinha ali, ó. Ó. Ótimo. O quê? Não. Eu dei um tiro nele, filha da mãe. Só se ele me deu um headshot, galera. Porque, nossa. Eu dei um tiro no pteromático dele. Eu dei um tiro no pterodátilo dele. Vamos, 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 cracudo do matão. Vamos, vamos. Olha. Eu tentei dar um headshot agora, mas não deu muito certo. Beleza. Ah. Meu Deus. Eu tô ficando bravo, galera. Eu tô ficando bravo. Eu tô ficando bravo. Eu vou de médica. Não, não, não. Médico não. Ih, eu fui de médica. Eu esqueci que médica é 12. 12 nesse mapa não é tão legal. Caraca, galera. Eu tô negativo. Não. Não. É a minha primeira partida do Warface que eu tô negativo. Esse maldito sniper. Calma, calma, galera. Calma. A gente vai conseguir recuperar. A gente vai conseguir recuperar. Vem aqui, ó. Vem aqui na cautela. Cautela. Não cuidado. Não cuidado. Amigão. 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 Menas, né? Menas, né? Seja e menas. Seja e menas. Beleza. Vem aqui. Dá um check-up aqui. Oh. Caraca. Eu pensei que ele era amigo. Eu tava, tipo, curando ele. Que que foi isso? Eu tava curando ele. Eu vou de engenheiro, galera. Nossa, mas tá... Tá difícil, galera. O povo tá bravo, ó. Eles tão quase virando. A gente tá ganhando por 6 kills. É, a gente tá ganhando por 6 kills, mas eles tão quase lá, galera. Eita, que susto. Beleza. Dá aquela olhadinha ali, ó. Ah, não. Ah, ô. Eu não vou mais pra esquerda. Não vou mais pra lá. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou. Tá, a galera tá brigando no chat pra ver quem é hack. Meu, pra que isso? Só joga. Por isso que a gente tá perdendo. Por isso que a gente tá quase perdendo. Vocês tão discutindo aí? Uou. Uou, 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 uou. Olha isso. Beleza, foi, 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 foi. Também foi um headshot linda, né, galera? Vamos dizer. Ai, ai, ai. Vem, 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 vem. Boa, 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 boa. Opa, amigão. Opa, amigão. Você tá querendo quebrar quem? Vem aqui. Ah, não. Ô, camperzinho, filha da mãe. Camperzinho, filha da mãe. Filha da mãe. Mas você viu que, meu, só, só eu sair daquele local, já, já a minha vida melhorou em 15%. 15 mil por cento. Porque, meu, a vida, a vida, a vida é uma, a vida é uma caixinha de surpresas, galera. Isso aqui eu acho que é a mina terrestre. Coloca ela. Beleza. Olha aí, olha aí, viu? Olha aí, viu? É a mina, funciona. Ai, que, que desonra. Que desonra pra família, galera. Que desonra. Calma, calma, calma. Vamos, vamos averiguar. Beleza. Eu sei de uma coisa, que a galera sempre vem pra cá. Ai, ai, ai. Vem, 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 amiguinho. Vem, amiguinho. Vem, amiguinho. Pisa na minha meninha. Opa, pisa na minha meninha. Aqui, ó. Filha da mãe, jogou uma granada em cima da minha meninha. Ah, não. Ah, não. Agora, agora eu fiquei bravo. Agora eu fiquei bravo, galera. Vocês não queriam me ver bravo. Agora eu tô bravo. Agora eu vou matar todo mundo. Beleza. Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Usa aquela meninha doida aqui. Beleza. Entrou pra cá. Eu pensei que era uma mina ali. Ótimo. E fica aqui, ó. Ah, não. Meu Deus, galera. O que que tá acontecendo comigo? Eu tô virando um outro ser. Aí, matei. Matei. Matei o Roberto. Viu, Roberto? Seu desgraçado. Seu safado. Beleza, vem pra cá. Vamos, vem pra cá. Eu preciso... Eu preciso recuperar meu frag. Eu preciso matar dois, pelo menos. Pra ficar neutro. Frag neutro, galera. Ah, não. Não. O que que tá acontecendo comigo? Eu sou o pior jogador. Não. Tá, é. Tem muita gente pior que eu. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Não é motivo para desanimar. Não é motivo para desanimar. A gente consegue ainda. A gente consegue. Taca uma granadinha ali, ó. Beleza. Tá com a granadinha. Eu não sei o que aconteceu comigo, galera. Aquele sniper jogou alguma maldição em mim. Só pode. Ah, não. Olha aí, ó. Agora roubou o meu kill. Que na verdade eu ia roubar. Ah, não. Eu ia matar esse cara. Não. Não. Foi quase. Mas, galera. Eu mostro o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo e quiser mais Warface, deixa o seu like, seu favorito. E, ó. Aparece no top 5. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.